Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem aí? Então, gente, estou trazendo aqui uma composição minha que eu escrevi para o mestrinho que está lançando um CD na linha de capoeira. Uma música bonita que não vou adentrar muito em assuntos hoje porque a própria música vai falar um pouco, um pouco. Então vamos ver se sai. . 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 Nego deca acorrentado e levado pro mar 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 E o navio negreiro vai indo embora Ora E a menina correndo desce a ladeira Onde Nego vai também quer ir lá Onde Nego vai também quer ir lá Aqui você vem não Aqui você vem não Nego deca acorrentado e levado pro mar Oh não chore meu amor Oh não chore minha flor Pelourinho marca o couro e a senzala mata a alma Pelourinho marca o couro e a senzala mata a alma Banzo não me dê tristeza e essa terra é pra plantar Essa língua não enrola Essa língua é pra cantar Saudade do meu amor Saudade da minha flor E a camisa de seta navalha de aço na noite Desuniu Foi no rabo de arraia Martelo rasteira Nego escapuliu E a camisa de seta navalha de aço na noite E a camisa de seta navalha de aço na noite E a camisa de seta navalha de aço na noite